Ok, então, agora nós vamos falar de princípios gerais do emprego de antibióticos na prática clínica. Essa é uma aula geral mesmo, mas nós vamos entrar nessa questão do uso racional, toda hora a gente fala disso. Por quê? Porque o uso irracional, indiscriminado, inadequado, inapropriado de antibióticos, tem várias repercussões clínicas e comunitárias. Então, do ponto de vista individual, reações adversas, ineficácia terapêutica, o custo aumenta. E do ponto de vista coletivo, que é o conceito de dano colateral que a gente usa. A diferença de efeito colateral, que a gente usa mais para efeitos individuais, reações adversas, o dano colateral é o aumento de resistência bacteriana. Então, o uso inapropriado, indiscriminado de antibiótico leva ao aumento da seleção de bactérias resistentes ou supercrescimento de espécies resistentes. E isso vai causando um problema, no ponto de vista institucional, dentro de infecções hospitalares. E um problema comunitário, que começa a perder efeito de vários antibióticos que antes eram usados. A gente pode ver as sulfas, por exemplo, e usava-se muitos penicilina e sulfa no passado, que hoje já tem um uso bem mais restrito por conta do aumento da resistência. Então, quando a gente fala de resistência, na verdade, o que acontece com a resistência? A mutação é espontânea. Ela ocorre lá, ao acaso, a bactéria tem um mecanismo de controle, de reprodução muito ruim, então, às vezes, tem um erro na multiplicação do DNA, aparece uma mutação, configura a resistência. Quando a gente inicia um antibiótico, a gente vai, então, matar as cepas sensíveis e a cepa resistente começa a proliferar e vai chegar um momento que vai predominar as cepas resistentes. Então, esse é um conceito importante e essa resistência pode ser transmitida de uma bactéria para outra, por meio de plasmídeos, por conjugação ou outras formas de transmissão. O plasmídeo é como se fosse um fragmento do DNA e pode ser transmitido de uma bactéria, até de espécies diferentes pode ser transmitido. Então, esse esquema que eu mostrei para vocês na aula anterior, nós vamos debruçar um pouco mais. Quais as características do agente, quais as características do indivíduo e quais as características do antibiótico eu levo em conta na hora de escolher um tratamento? Primeira coisa, gente, é definir se o processo é infeccioso ou não. Parece trivial, parece simples, mas nem sempre é. Por quê? Porque tem doença infecciosa que pode não causar febre, principalmente em idoso, imunosuprimido, e tem doença não infecciosa e pode causar febre. Toda vez que o paciente tem febre, a gente pensa em infecção. Mas tem alguns casos, neoplasias, doenças autoimunes, que podem levar a ter febre e não é infeccioso, ou seja, não tem que dar antibiótico, óbvio, né? Mas, às vezes, clinicamente, isso gera uma maior confusão. E essa diferenciação viral e bacteriana, aí pensando em uma infecção comunitária, aguda, é muito importante o exame clínico, buscando foco infeccioso, se tem evidências de determinadas alterações que levam a favor de infecção bacteriana. E, se eu descubro o foco, eu vou pensar quais são os agentes etiológicos mais envolvidos com aquela infecção para poder escolher um antibiótico. Isso nem sempre é simples, né? Vamos pensar em uma sinusite, né? Uma doença comum, que nós vamos estudar um pouco. Quem aqui nunca teve uma sinusite? Muita gente já teve. E ela é viral ou bacteriana? Eu posso dizer para vocês que a grande maioria dos casos são virais. E tem muita gente que recebe antibiótico sem necessidade, né? Porque é viral. Então, por exemplo, tem algumas bactérias, alguns agentes que são mais comuns em algumas situações específicas, né? Uma celulite, celulite de membro inferior. Estaflococcus auros ou estreptococcus piógenus, né? Que são os principais agentes envolvidos. Importante eu saber algumas informações epidemiológicas. Eu posso fazer cultura ou exames de PCR para identificar o agente específico, né? Nem sempre isso será possível. Mas, por exemplo, quando a gente passa, se depara com um furúnculo ou aqui, no caso, parece uma celulite ou uma erisipela, a gente vai saber, assim, que quase sempre é um estreptococcus piógenus ou um estaflococcus auros, né? A mesma coisa, as foliculites e os carbuncle, o carbuncle, gente, é como se fosse um abscesso, como se fosse várias foliculites agrupadas levando a uma grande coleção de pus, né? Esse aqui é estaflococcus auros, até se prova o contrário, né? Escarlatina, né? Escarlatina, não sei se vocês já viram no Piesc, ou, né, enquanto estudantes, ou, às vezes, alguém conhecido, né? É uma infecção comum que dá um exantema em lixa, né? E dá uma língua em framboesa, isso aqui é estreptococcus piógenus. Infecção urinária, grande maioria das infecções urinárias são causadas por Escherichia coli. Então, a gente já sabe disso a priori, né? Por quê? Porque Escherichia coli tem sorotipos que tem muita predileção com a vitrine urinária, que tem empilhe, né, que são específicos lá para receptores da vitrine urinária. Então, assim, paciente que chega, um paciente saudável, chega com um quadro urinário agudo, né, polaciúria, desúria, urina com mau cheiro, muito provável que seja Escherichia coli, nem precisa fazer cultura para falar, né? As pneumonia, a gente vai estudar, né, isso está no nosso conteúdo. A grande maioria é causada por um grupo de bacteripneonia comunitária, né, que é o pneumococo e as atípicas, né, micoplasma, hemófilos e clamídia e vírus, né? Quais vírus que causam pneumonia, gente? Influenza e agora o coronavírus, Sars-CoV-2, né? Bom, a gente pode buscar diagnóstico. E como é que a gente faz diagnóstico específico de doenças bacterianas? Vamos falar de bacterianas. Pode ser por sorologia, que a gente usa aí em algumas febres hemorrágicas e, enfim, outras doenças sífilis, né? Pode ser por detecção direta, por coloração específica ou detecção de antígeno, né? Ou, por exemplo, BAR para tuberculose no escarro, né? Eu vou detectar, é uma bacterioscopia direta. Ou pode ser detecção de toxina, por exemplo, a clostride, ou pode ser teste molecular aqui também, que é um exame direto, bem específico, PCR. Eu vou detectar material genético daquela bactéria ali naquele meio, né? Que seja sangue ou outro meio de meio coletado. E as culturas? A gente sempre lembra de cultura, mas nem sempre está disponível para determinadas bactérias, né? Mas, em geral, os granapositivos e grannegativos vão crescendo no meio de cultura. A vantagem da cultura é o quê? Poder fazer teste de sensibilidade, que a gente viu, né? Então, fazer lá, fazer o antibiograma e tal. Então, em algumas situações, nós vamos lançar mão de cultura. Então, aqui vocês já viram. Então, em geral, gente, teste de sensibilidade, geralmente, ele é desnecessário para infecções comunitárias não complicadas. Cultura com testes com antibiograma, nós vamos deixar para usar o quê? Pacientes graves, pacientes que a gente suspeita que possa ter micro-organismo resistente, e que isso não atrase o início do antibiótico, esperar o resultado da cultura. Uma cultura, por exemplo, uma hemocultura, demora aí uns dois, três dias para sair resultado. O paciente que chega com choque séptico, nós não vamos esperar dois, três dias para iniciar o antibiótico. Então, nós vamos ver daqui a pouco que a gravidade clínica é fundamental, por importância, na hora de escolher o antibiótico, inclusive. Levar em conta os mecanismos de resistência, já comentei, vou fazer outra aula sobre isso, se a bactéria tem algum tipo de resistência. Bom, em relação ao hospedeiro, história de reação adversa prévia, idade é importante porque idoso recém-nascido tem uma acidez gástrica menor, isso pode prejudicar a absorção de algum antibiótico. A função renal, fundamental, então a gente sabe que o idoso tem uma redução já fisiológica, digamos assim, da função renal, e tem alguns antibióticos que são contraindicados em criança. Um exemplo é a tetraciclina, porque ela prejudica a formação lá da cartilagem e do crescimento ósseo. Alguns antibióticos também a gente vê maior ocorrência de reação adversa em idosos. Por exemplo, vou dar um exemplo, cefepima. Cefepima é uma cefalosporina de quarta geração, que tem muita neurotoxicidade, principalmente em idosos, então tem que ter um cuidado na hora de usar cefepima em idosos. algumas anormalidades genéticas também podem prejudicar a atuação de antibióticos ou contraindicar o uso daquele antibiótico. Então, por exemplo, pessoa que tem deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, estudaram isso talvez na bioquímica um pouquinho, ela tem, se tomar sulfa, se tomar cronofenicose, as pessoas têm o risco de ter uma hemólise mais grave, e faz uma anemia aguda e uma disfunção renal, então tem que ter esse cuidado. O uso da rifampicina, ela aumenta o metabolismo hepático, isso pode reduzir a ação de outros medicamentos, isso é interação medicamentosa, então também a própria rifampicina levando a uma alteração metabólica e tem que ter cuidado com outros antibióticos e outros medicamentos. Gestação e alimentação, a gente tem que evitar alguns antibióticos, vocês já viram essas tabelas de categoria de risco gestacional, em geral a gente pode usar com segurança A e B, o C dá para usar e o D é contraindicado e o X é completamente contraindicado na gestação. Função renal hepática, já falei, em geral a gente vai usar, vai ter que fazer ajuste de dose ou usar uma outra classe que não tenha problema em relação à disfunção renal. local da infecção é fundamental, já comentei sobre isso também, o antibiótico tem que atingir concentrações superiores ao MIC lá no local da infecção. Então, isso é importante na hora de escolher o medicamento, a sua dose, a sua via de administração. Por exemplo, uma meningite, uma meningite pneumocócica. a gente sabe que o pneumococco é sensível à ceftraxona, por exemplo, que é uma cefalosporina de terceira geração. Mas, se ele está causando a pneumonia, nós podemos dar uma dose habitual de ceftraxona. Mas, se esse pneumococco está causando a meningite, nós precisamos dar a dose máxima de ceftraxona para aumentar a penetração e que ela atinja níveis mais adequados lá no líquor e no parêntema cerebral. Mesma coisa para abscesso, infecção óssea, infecção de válvula cardíaca, esses que envolvem formação de cápsula, formação de biofilme, principalmente prótese, prótese metálica e tal, eu preciso dar doses e, às vezes, por via endovenosa para poder tentar atingir uma concentração maior naquele local. Aqui um exemplo, uma foto, foi até um paciente, nossa, aqui ele tem um abscesso pulmonar grande aqui, com o conteúdo líquido aqui dentro, não sei se é a costela aqui, mas parece que tem líquido, sim. Então, às vezes, o antibiótico não consegue penetrar esse abscesso, eu preciso aumentar a dose e mais do que isso, eu preciso, às vezes, fazer uma intervenção cirúrgica, drenar e tal, retirar esse abscesso. E aqui o biofilme, para ilustrar, vocês já devem ter visto um pouco de biofilme em outros momentos. É uma matriz glicoproteica, cheia de bactéria grudada, então, às vezes, o antibiótico, ele não consegue curar a infecção, porque ele não consegue limpar esse biofilme todo. Então, às vezes, eu preciso de remover aquela prótese, fazer uma abordagem cirúrgica, porque o antibiótico, por si só, não consegue penetrar ou aumentar a dose, como eu falei. algumas características do antibiótico, eu já falei, a questão de farmacocinética, a duração do tratamento é fundamental, a questão da associação de drogas pode ser útil, os conceitos de farmacocinética e farmacodinâmica. Isso aqui, eu já mostrei para vocês, então, eu tenho que levar isso tudo em consideração na hora de escolher o medicamento, se ele atinge concentrações adequadas lá no local, como que ele age, a dose que eu vou usar, se ele é tempo dependente, eu vou usar uma dose mais fracionada, se ele é concentração dependente, eu vou usar uma dose única diária. E bactericida ou bacteriostático? Vocês já ouviram aí, vocês vão ouvir muita gente falando, a infecção grave, eu tenho que dar preferência para o antibiótico bactericida, não devo usar bacteriostático, imunossuprimido, vocês vão ouvir falar isso, e isso não é uma verdade do conhecimento clínico, tá gente? Isso é um mito, na verdade. Então, aqui, uma revisão sistemática publicada em 2018, 56 ensaios clínicos comparando bactericida com bacteriostático. 49 desses 56 não encontrou nenhuma diferença na eficácia, seis estudos encontraram superioridade do agente bacteriostático e apenas um encontrou superioridade do agente bactericida. na verdade, isso não é um critério de escolha de antibiótico mais, tá gente? É isso que eu coloco para vocês, principalmente após esse artigo. E, às vezes, a gente associa antibiótico com qual objetivo? Ampliar o espectro, né? Então, um paciente que chega grave, por exemplo, eu quero cobrir tanto o grana positivo quanto o grana negativo resistente, e tal, eu vou dar lá dois antibióticos com espectro de ação maior, né? ou prevenir a emergência de resistência, um exemplo claro aqui na tuberculose, né? A gente trata a tuberculose com quatro antibióticos, né? Nos dois primeiros meses, depois mais quatro meses com dois antibióticos. Então, por quê? Por que que eu associo? Porque se eu der um só, a bactéria pode emergir uma resistência para aquele antibiótico tuberculostático, no caso. E também, na tuberculose, também, para buscar sinergismo, que é diferente de efeito aditivo, né? Efeito aditivo é quando eu coloco duas drogas juntas e o efeito delas é a A mais B. O sinergismo é quando eu ponho o A junto com o B e o efeito é superior ao efeito de A mais B. Então, isso, uma potencializa a outra, né? Então, isso a gente busca e isso acontece, por exemplo, na própria tuberculose também. E, obviamente, eu tenho que evitar o antagonismo nessa associação. tem algumas clássicas, se eu der tetraciclina junto com penicilina, elas são antagônicas, uma diminui o efeito da outra, obviamente, eu não quero isso. E outros fatores que são importantes na hora de levar em conta, na hora de escolher, eu tenho que levar em conta na hora de escolher o antibiótico. A adesão é fundamental, né? E a adesão tem a ver com questão financeira, Você, às vezes, passa um remédio que a pessoa nem vai ter condição de comprar e compra só metade, a compreensão da posologia, da necessidade do uso, as reações adversas, o uso de álcool e drogas, isso tudo impacta na adesão, né? Então, às vezes, a gente dá um antibiótico que você usa uma vez só ao dia para tentar melhorar a adesão terapia. O início tardio, às vezes, a gente não consegue melhorar aquele paciente, pensando em quadros agudos mais graves, né? Às vezes, eu demoro, demorou muito para iniciar, ele já entrou num ciclo inflamatório, uma cascata inflamatória e não adianta, o antibiótico não resolve, ele vai evoluir mal. A necessidade de abordagem cirúrgica, às vezes, ela, eu já comentei em algumas situações, age antibiótico, né? Assim, então, às vezes, a infecção está lá, claramente, a infecção, identificou a bactéria, mas só o antibiótico sozinho, ele não resolve o quadro, ele precisa de ter uma abordagem cirúrgica, um abscesso profundo, numa osteomielite, numa infecção de prótese, e tal. E a imunossupressão, né? Que também dificulta a resposta do hospedeiro em relação àquela infecção, então, às vezes, a gente, inclusive, aumenta a dose, às vezes, a gente trata outras coisas, infecções atípicas que ocorrem no imunossuprimido, né? Isso tudo muda na hora de escolher. Muito bem, então, as referências que eu já passei para você, o Mandel, tem um capítulo sobre isso, volta para a base com as classes e tudo. E os guidelines vocês vão começar a ver e aqui o Goodman. Bem, era isso que eu tinha para falar na aula de princípios gerais. e aí, Obrigado.